E essa música vai para... Também o porco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iai Que não se entrega, não Isso aqui, oi É um pouquinho de Brasil, iai, iai Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também o porco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iai Que não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Morena boa, que me faz penar Bota sandalha de prata e vem pro samba-samba Morena boa, que me faz penar Bota sandalha de prata e vem pro samba-samba 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 Então listeners